Nothing more for you There's vinil here Look! It's my amante of vinil When I came here, Peixão I didn't forget to go there I'm sure I was a vinil from 1989 I'm a mistura of black, rock, rock, hip, rock Like I'm here today I'm here today, I'm here today 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 And I'm here today You're with VAR And for the Brazuca It's a second-air Yeah, it's a second-air I'm here today There's nichts You're gonna be playing You can't play No Bardoca You'll see Then you'll see DJ Marmona He's playing Eu continuo aqui, Lua Moreira, melhor do flashback aqui, hoje dirigiria o barquinho espinosa, aquele que toca no vinil. Meu amigo do DJ Júnior, você tem virado o programa de análise hoje, matou bem com a c**** de flash, apesar que não é mais a praia hoje, né, viu? Mas foi bacana a apresentação hoje. Então, a gente foi lá pra explicar um pouco a diferença de vinil e pra tocar nos outros equipamentos, entendeu? É, a modernidade, como era antigamente, a gente fazia os pais. Tem que falar pra Maldir, deixar soltar seu pt aí na festa sua lá no... Comidamosco? Comidamosco. A de baixo, a de baixo, a de baixo. Já pagou pra ele o vídeo? É, de agosto, comidamosco, ele levando o comidamosco lá no Comidacardi. E quem são os convidados lá, Júnior? Quem são os seus convidados no Comidacardi? O DJ Roberto, que era do Comidamosco, o DJ Adeiano, o Pantena, o DJ Bruno, que é o aniversário, a música romântica. A música romântica. E vai ter também o que está no Nascimento do Dardosa. E eu. E ele. Não, garoto. Não vai ter nenhuma gênera esse dia. Vai ficar só lá. Só lá. Cumprimentando os amigos. Continua aqui. Cadê o Morena? Hoje, no dia dessa perda aqui. O Partido de Espinosa. Aquele que toca no vinil. E quem toca no vinil é o DJ de verdade. O Bruno não é DJ. Ele já foi o dia do DJ de verdade. É que tem uma polêmica aqui com a barra. Vocês não devem estar sabendo. Eu conheço a maioria dos caras. São meus amigos que eu já sigam. Aí eles estão muito assim. Ah, você tocou que puta. Para mim não repetir. Aí eu estou querendo o DJ de verdade. Não, acho que está errado. O cara trabalha no computador. Esse cara que está dando pendrive. Não é esse. Esse é esse que está atacando pendrive. Mas o cara, Marquinhos, para ser um DJ de verdade, ele tem que passar por essa parte do vinil. Porque senão não é de Deus. É a minha opinião. E aí, tranquilo. Cara, essa parte do vinil. Foi muito importante, né, cara? Nos anos 70, 80, 90. Início dos anos 2000. Mas o que dificulta para a galera mais nova é ter acesso ao material. E o vinil é muito caro hoje em dia. Uma agulha custa 350 reais. Isso tudo dificulta. Mas tem uma galera saudosista, né? Que comprou o disco da Apple e parou. E continua comprando. Então, eles fazem esse movimento. O disco subir, sabe que você nunca baixar. Mas é claro, se você passar bem o sauda disco, você vai conseguir tocar. O DJ, a tocadora, qualquer outro tipo de sauda disco. Mas a minha colocação, Marquinhos, é que o cara que está sem jeito, hoje é uma profissão. Antigamente, não tinha reconhecimento para o remunerado. Hoje, não. Então, nós vamos dar um prazer de jeito, de verdade, mas tem que tocar no vinil. Porque aí é fácil. Você coloca o pendrive e finge que toque, o povo está dançando e ninguém está no jogador. Então, finge que está dançando. É esse Miguel que eu estou falando, entendeu? Sim, sim. Estou nesse tiro que eu estou falando. Sim, sim. Ah, eu faço bastante. Inclusive, semana passada, eu fiz uma festa em Campo Grande, com aniversário de uma casa, chamada Santa Luga, lá. Santa Luga não existe? Não. Fechou em 2005. Ah, tá. Abriu em 87. Eu voltei lá, e minha tia mora lá. É. Ela abriu em 87 e fechou em 2005. Ela ficava ali na... A posta perna com o Juventus. Eu sei, mas minha tia mora lá. Ali a gente separa o Início, que era a do Burguesada, a do Migueira nos anos 90, que era uma galera mais jovem. E nos anos 2000, o que foi também diferente, que era a galera do Flamengo e tal. Mas foram três partes. E lá, nessa festa, eu levei todos os meus discos e fiz meu sétimo com o Início. Mas já contei uma festa que a gente consegue fazer. Mas pra quem gosta, de pelo jeito que eu percebi, você gosta muito, é outra vida. Eu gosto de tocar, lógico, o cara é bom. O cara sabe tocar e tem de muito. Por exemplo, os caras fazem uma festa, duas vezes por ano, eu vou lembrar a toca em São Paulo. Os caras não deixem de tocar nesses outros CDJzinhas, não. É tudo no vinil. O Ricardo, aqueles caras. Eu fui lá na... Lá na em São Paulo, na Zinha e Campos, como que é o nome? É a Derrista, eu fui. Eu fui na Derrista. Ele tem esse aparelho, mas ele também tem uns vidrinhos ali pra ele tocar. É, infelizmente, tipo, a galera de São Paulo, esqueceu um pouquinho desse lado, né? A gente que é da saudosista, a gente vai lá ver aquele cara que você ouviu lá lá nos anos 90. E você quer ver o que ele fazia. Mas não é mais ou menos a coisa, né? A tecnologia é muito bom e tal. Mas isso é muito legal, cara. A gente tem a oportunidade de gostar. É que fica diferente. Também tem isso. Eu sempre gostei de DJs que faziam coisas diferentes na música, né? Então hoje eu tento resgatar o que foi lá nos anos 90. Mostrar pra gente performance, fazendo a galera dançar também, entendeu? Eu continuo aqui, da Lua Morena. River, peste, Miguel, Bruno. O homem que toca nos meninos. Eu, pipoqueiro. Eu, pipoqueiro. Pega na festa, pô, pô, bota a festa aí, páscoa. Seus amigos, seus parceiros, quero que vocês gostem do seu trabalho. Pera de prestigiado, né, Bruno? 55 anos, ó. Não é à toa, né? É verdade. Hoje você tá numa outra área. Como é que você DJ, Bruno? Você não é mais DJ, né? Você é mais empresário de som, tá? Empresário de amor. É som de som, iluminação, palco, tenda, canhão de neve. Mas você não vai tocar nada hoje, hein? Eu vou tocar dia 10, lá no clube da caixa. Vinil. Ah, no vinil, não. O que não? O clube da caixa, relemado de novembro, é onde tudo começou. Daqui a época, você tocava no vinil. Por que não pode tocar de novo? Ah, não tem lente, tem vinil, pô. Isso tem, tudo vai. Não, se eu encontrar lente e vinil, eu vou tocar em vinil, porque naquela época eu não digo. É, mas agora é lá, no vinil. Bruno, então deixa pra você boa sorte, saúde, sucesso. E o pessoal vem te prestigiar. E parabéns, meu amigo. É muito bom, João. Certo? Rapaz, 55 anos. É verdade. Tá noite, né, Bruno? Tá noite, eu acho. Tá de parênteses. O amigo do Paracá tá por aí, não veio. Não veio, viu? Eu disse que... Tá bem, mas... Como ele vai ver a matéria depois? Vamos dar um abraço pra nossa rainha aí. Rainha Edilson, eu tive o prazer de apresentar o dinheiro de hoje, o dinheiro de hoje foi eu. O dinheiro de hoje foi o fundo do almoço, foi eu, entendeu? Então, eu tenho história, assim como o dinheiro de hoje, todo mundo. O nosso João de Oliveira, o mundo já... Mais a dia. Mais a dia, que na época do... Exato, eu vi até hoje o passe. Até hoje o passe. Eu vi o passe também. Eu vi o passe também. Eu não vou, eu vi isso pra cá. Eu não vou, eu vi isso. Eu continuo aqui na Amorana, aniversário, o meu peixe, e de afuno! Pra você. Pra você, que toca no vinil. Eu continuo aqui na Amorana, hoje no dia do flashback. Hoje o cara aí vai tocar no vinil, hein? Homem, ele vai tocar no vinil aqui. Vigil é só pra quem sabe. É, é pra quem entende. Se não entender, nem inventa. Eu, tio! Hoje o partilho espinórdio vai tocar no vinil. Só toca no vinil quem conhece. Hoje vai ser horrível, sem pedalada, sem mais delongas. Ele põe pra arregaçar mesmo. A gente fica. Quem não entende, não mexe não, né? Se você quer de qualquer jeito, você não vai. Eu, meu tio, eu amo também que gosta do flashback. Vigil no flashback. Hoje aqui também, ama flashback. Tudo junto e misturado. Eu continuo aqui no melhor do flashback da Amorana, Marquinhos Pinosa. Pra você. Eu continuo aqui na Amorana, a casa do flashback. Vamos lá, Pásco. Vamos lá. Caixa cheia, não cabe mais ninguém, não tá sendo esgotada. E hoje é o dia do cara que toca no vinil, não é, Maldir? Exatamente. Daqui a pouquinho, Marquinhos Pinosa no palco. Primeiro, agradecer mais ou menos a parceria, o programa João Oliveira, o programa Mariedade. Onde realizamos aqui, a Escola da Rainha, é um evento que tá muito falado e muito comentado pelo cuidado que a gente tem com as candidatas e com tudo que a gente realizou na Escola da Rainha. Mas hoje é dia do flashback. Já passou aqui de Giardão, Mauro Nascimento, Juliano, da Creio do Certo do Palco, ainda vai ter Juízo e Marquinhos Pinosa. Como João Oliveira, a Amorana realmente é a cara do flashback. As pessoas têm de vigo, o flashback aqui toca de tudo. Anos 60, tanto do Amadão antigo, toca tudo, porque o flashback é isso, é você voltar ao passado e ouvir a música e testar nessa vida. Eu tenho alegria na turma aí, né, Maurício? O passado não vai até 5 horas não, é o quarto cansado. Olha, vamos tentar amanhecer aí. Hoje não tem dia em técnico, mas hoje ele vai amanhecer. Fico muito feliz aí. Queria dizer que a programação do Amadão não para. O próximo flashback é em setembro, aniversário do Clayton 7, é o flashback da Independência. Tem Teodoro e Sampaio dia 24 de agosto e fique ligado no programa Validais que a gente está trabalhando a sempre passa por aqui. Eu tinha querido fazer aqui um depoimento, um agradecimento especial para a sua mãe, Dona Zorda. Ela me ligou hoje, preocupada, como é que foi eu ver? Estou tudo certo. A gente vai acertar com você, porque eu falei, é, fica tranquilo, ela está tudo certo, está conversando hoje, vamos acertar. Que bom que deu certo, meu filho, a sua mãe. Dona Zorda, ela tem um carinho muito grande por mim. Eu percebo isso, e eu sei que não é mentira, sabe, é verdade, cara. Ela vai lá me dar, a forma do meu abitado, você, eu quero agradecer, a senhora é público do lado do seu filho, do Altinho. A senhora não está podendo estar aqui hoje, porque você está podendo a sua saúde, mas sabe que você vai ter uma pessoa aqui, duas pessoas, como se fosse um filho também, saia da família, obrigado, não é de não. Já para isso. e ela passou por aqui hoje, já dançou o local, fez a oração dela, e não é toa, que a Lua Morena é uma casa abençoada, tem muito de zoza aqui na Lua Morena. É isso aí, meu time, parabéns, parabéns, estamos juntos, estamos juntos, viu? Fique ligado aqui no programa Lua Realidade, que os eventos da nossa produção de Lua Morena passam por aqui. Eu continuo aqui na Lua Morena, aniversário de dia Lua Morena, a casa do Brashback, para você. Nothing more for you.